Princípios Redentores Por André Luiz Psicografia de Chico Xavier Não se esqueça de que Deus é o tema central de nossos destinos. Deseja o bem dos outros tanto quanto deseja o próprio bem. Concorde imediatamente com os adversários. Respeite a opinião dos vizinhos. Evite contendas desagradáveis. Empreste sem aguardar restituição. Dê seu concurso às boas obras com alegria. Não se preocupe com os caluniadores. Agradeça ao inimigo pelo valor que ele lhe atribui. Ajude as crianças. Não desampare os velhos e doentes. Pense em você, por último, em qualquer jogo de benefícios. Desculpe sinceramente. Não critique a ninguém. Repare seus defeitos antes de corrigir os alheios. Use a fé e a prudência. Aprenda a semear preparando boa ceifa. Não peça uvas ao espinheiro. Não peça uvas ao espinheiro. Liberte-se do peso. Decessivas convenções. Cultive a simplicidade. Fale o menos possível relativamente a você e a seus problemas. Estimule as qualidades nobres dos companheiros. Trabalhe no bem de todos. Valorize o tempo. Metodize o trabalho sabendo que cada dia tem as suas obrigações. Não se aflija. Sirva a toda gente sem prender-se. Seja alegre, justo e agradecido. Jamais imponha seus pontos de vista. Lembre-se de que o mundo não foi feito apenas para você. As ciências sociais de hoje apresentam semelhantes princípios como novidades. No entanto, são antigos. Chegaram à Terra com o Cristo há quase vinte séculos. Nós outros, porém, espíritos atrasados no entendimento, somos ainda tardios na aplicação. Assim seja. Apoio. Apoio. Legenda Adriana Zanotto